Vamos fazer a segunda etapa, nessa segunda etapa a gente vai copiar inteiro ele, vou clicar aqui arrastar com alt selecionado, vou colocar aqui cadastro 2, vamos vir aqui agora, aqui eu vou simplesmente criar uma bordinha dizendo que a pessoa progrediu, então vai ter que ser 2 pixels também, vou tirar a borda, vou deixar um fio do azul aqui, tirar, ver, aqui ó, botar ele, deixa eu ver aqui direito, vamos colocar por baixo aqui de etapas, até abrir aqui etapas e colocar ele aqui ó, por cima dessa linha daqui em cima, então tá aqui, e aqui eu posso preencher também, preencher com o azul, ele tá na segunda etapa agora, beleza? Então aqui ó, seu usuário vê ó, primeira etapa, segunda etapa, na segunda etapa seria o pagamento, o pagamento também é um formulário de contato, só que é um formulário de contato um pouco menor, posso fazer da seguinte forma, posso diminuir aqui ó, colocar assim mesmo, vou centralizar isso, realizar pagamento, posso tirar agora aqui isso, vou botar aqui realizar pagamento, vou aumentar um pouquinho, tá bom assim, um pouco pra cima, tá, agora vamos centralizar também essa parte do realizar pagamento, aqui pode ser nome no cartão, nome no cartão, como escrito no cartão, no segundo poderia ser, número do cartão, e poderia ser aqui, também colocar uma máscara parecida de como que é, xxx, xxx, e por último aqui, aí eu posso desagrupar esse grupo daqui inteiro, olha, ungrup, pegar esse item daqui, diminuir, aqui, ele inteiro, vou pegar aqui, mudar, tá, esse primeiro seria o vencimento, vencimento, vou botar aqui nele, vencimento, deixa eu só ver aqui, olha, vamos botar exatamente aqui, aqui, tá certo, vencimento, vencimento aí, sei lá, 02, xxx, xxx, que é mês, ano, e aí isso daqui, eu faço repeat grid agora, até aqui, aumenta aqui em 30, e aqui seria o código, código, que seria o código de segurança, xxx, tá vendo, aí a pessoa clica aqui, e aí ele dá pagamento, lógico, se fosse num site real, seria ideal também ter aqui o quanto tá pagando, outras informações, mas aqui é só pra gente poder demonstrar a parte de navegação aqui por etapas, e aí por último, a pessoa realizou o pagamento, vai vir pra uma tela bem simples, vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui, eu boto aqui, terceira etapa, clicar aqui, posso pegar aqui, simplesmente arrastar, até aqui, dupliquei e arrastei, tá, com alt, agora, eu pinto aqui também, de terceira etapa, e aí na terceira etapa, seria só um obrigado pela sua compra, vou botar aqui um texto, obrigado pela compra, em breve entraremos em contato, eu vou colocar naquela tipografia maior aqui, botar alinhado ao centro, e aí aqui eu poderia colocar um daqueles nossos ícones, só pra dar uma uma preenchida melhor aqui na página, então coloquei um retângulo aqui, sempre quando for colocar ícone, como eu falei, bota um retângulo primeiro de placeholder, agora a gente abre ele lá, svg, botar esse daqui, tá bom assim, clicar aqui nesse só pra tirar aqui, isso, então tá bom aqui as minhas telas, já estão criadas, na próxima aula, eu vou mostrar a gente criando uma interação entre elas.